Diz-se que é bom demais Quem conhece o Tocantins Como a palma da mão Quem sabe dos nossos sonhos É Marcelo, nosso irmão Tá na palma da mão Tá sim, senhor Tá na palma da mão Tá sim, senhor Vote 25, Marcelo, governador Vote 25, Marcelo, governador O Tocantins quer mais, quer mais O Tocantins quer mais, quer mais Quer Marcelo, Miranda 25 É bom demais Tá na palma da mão Pra frente é que esse anda Tá na palma da mão Pra frente é que esse anda Vote 25, Marcelo, Miranda Vote 25, Marcelo, Miranda Pra frente é que essa parte é Corante é porque o點 стали Não acabou porque é Em muita com Euros